Finalmente, o Vasco tem negociação avançada com o atacante do Toluca do México. O técnico Rafael Paiva se diz incomodado após o Vasco ceder o empate contra o Criciúma. Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo nesta segunda-feira, trazendo as últimas notícias e informações do clube de regatas Vasco da Gama. Mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, não perca tempo. Botão vermelho aqui abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante para as notícias e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela sua interação aqui no chat, pelo seu like, pela inscrição. Desejar aqui uma excelente semana para todos, apesar de que o empate ontem cedido pelo Vasco nos minutos finais da partida, nos acréscimos, acaba chateando, entristecendo e frustrando, até porque o Vasco poderia aqui já somar seis pontos, se não fosse o empate contra o Bragantino no final da partida em São Januário e ontem no Heriberto Hilsen. Bom, mas antes de falar sobre a partida de ontem, vamos trazer aqui a notícia principal desse vídeo já para adiantar você, torcedor que gosta de acompanhar aqui os vídeos, falar sobre o mercado da bola. Informação importante dada pelo jornalista César Luiz Merlo, que é um jornalista renomado e especialista na janela de transferências. E a informação é o seguinte, Vasco tem negociações avançadas para contratar atacante de lado Jean Menezes do Toluca do México. O Cruz Maltino vai pagar 1,5 milhão de dólares, cerca de 8,1 milhões pelo atacante chileno. Bom, aproveitar e já trazer aqui também as credenciais do atacante, do Jean Menezes, que é destro, tem 31 anos, tem 1,63m, está no Toluca desde 2022 e disputou a Copa América 2021 pelo Chile. Menezes é titular no Toluca do México. Neste ano, pelo Campeonato Mexicano, são 23 jogos, 6 gols e 5 assistências, atuando como ponta esquerda. É um jogador bastante intenso e incisivo, com a capacidade de criar boas chances. Até mesmo por sua altura, dribla bem e tem boa recomposição, com média de 50% em disputa de bola. Tem um bom passe longo e é capaz de pressionar em linha alta. Por fim, pode também atuar pelo lado direito. E caso o Vasco feche essa contratação, que está no momento avançada, será um bom jogador para fortalecer o elenco do Vasco para essa temporada. Essas credenciais e essa análise, você pode acompanhar também lá no perfil chamado Por Fora das Quatro Linhas, um perfil especializado em análise de futebol. E acrescentando aqui a informação de última hora, a informação vinda da jornalista Emanuele Ribeiro, do GE, Jean Menezes já é aguardado no Rio de Janeiro para se apresentar ao Vasco, realizar exames e assinar o contrato ainda esta semana. Então, galera, tendo novidades, o BTB Sports vai estar diretamente do aeroporto. Nós já estamos aqui apurando esta informação sobre a chegada do jogador à cidade maravilhosa para você acompanhar as primeiras palavras do reforço do Vasco, atacante Jean Menezes, vindo do Toluca do México. É um reforço importante, pode aí agregar para o elenco do Vasco, se tratando do setor ofensivo. Mas a nossa cobrança, que vai continuar, inclusive ontem no nosso pós-jogo, nós realizamos essa cobrança à diretoria, ao Marcelo Santana, ao presidente Pedrinho, o Vasco precisa avançar a negociação para o setor defensivo. É o setor mais carente e ontem, até por conta das escolhas na escalação do técnico Rafael Paiva, das escolhas na substituição, mostra o quanto o Vasco está mal defensivamente. O quanto o Vasco precisa contratar um zagueiro nessa janela. Isso não é novidade, o torcedor vem cobrando aqui. Inclusive nós vamos aproveitar amanhã o sorteio da Copa do Brasil, acredito que o presidente Pedrinho vai falar, o Marcelo Santana vai falar, após ali o sorteio, vai trazer uma satisfação ao torcedor, trazer um pronunciamento ao torcedor, em relação em que pé estão essas negociações, até porque faltam aí menos de 15 dias. A janela de transferência fecha no dia 2 de setembro, e até aqui a janela do Vasco muito frágil, se tratando em contratação principalmente para o setor defensivo. Bom, passado aqui a informação sobre o mercado da bola, sobre o atacante que o Vasco está em negociação avançada, sobre o Menezes, vamos falar mais sobre a partida de ontem. Esse empate frustrante cedido no final, vou trazer aqui, repercutir a fala do técnico Rafael Paiva, e no final eu quero trazer uma atenção sobre um detalhe importante que aconteceu ontem fora da partida, foi no jogo, mas fora da partida, mas algo que tem que ser falado com muita atenção. Falando de atenção, mais uma vez, o Vasco sofre o primeiro gol, por um erro individual, por uma falta de atenção, e cede o empate também, por não saber ali furar a bola. Falamos, é a mesma narrativa do jogo contra o Bragantino, é saber furar a bola, é chute para o mato, porque o jogo é de campeonato. Eu acho, e eu quero saber a sua opinião, torcedor, em relação a isso, que falta no Vasco essa malícia no final da partida. A gente sempre costumamos falar aqui, que o problema não é perder, o problema não é empatar, é como você perde, é como você empata uma partida. Uma coisa é o Vasco, por exemplo, num jogo contra o Atlético Mineiro, você sai perdendo por 2x0, por um erro individual do Prachedes naquela ocasião, o Vasco começa a jogar bem, e empata a partida. Beleza, você empatou, um jogo fora de casa, um jogo que você teve que correr atrás do resultado. Só que, diferente de você conseguir virar uma partida e ceder no final por um erro bobo, onde o Bolaise consegue ali superar o Paulo Henrique e cabecear aquela bola. Onde, no primeiro gol do Bolaise, ele consegue superar o Léo Pelé. Na minha opinião, nada contra a pessoa do Léo Pelé. Falei ontem isso no pós-jogo, gosto da pessoa do Léo Pelé. Mas, o Léo, ele acaba tendo erros no intervalo muito curto de um jogo para o outro. Ele joga bem um jogo, ele tenta ali recuperar a sua confiança, só que, ao mesmo tempo, ele acaba perdendo a confiança do torcedor no jogo seguinte. Ele acaba errando no jogo seguinte, como ele errou no primeiro gol do Bragantino. Ele comete o erro, aí, durante o jogo, ele consegue performar bem, consegue não... Ele não acaba cedendo o espaço, consegue ali performar bem durante a partida, mas, no jogo seguinte, acaba errando de novo. Então, isso vai chateando, o torcedor vai perdendo a paciência com o jogador. E alguma coisa tem que ser feita. Ontem, na hora do nervosismo, no pós-jogo, a gente acaba falando, mas, hoje, analisando melhor a partida, o problema não é só o Léo. É o coletivo. São as substituições que o Paiva fez. E o Paiva, trazendo aqui a fala dele, ele diz o seguinte, a oscilação no final do jogo é o que está nos incomodando demais. A gente tem o total... A gente tem total consciência disso. Poderíamos estar numa colocação melhor do que agora, mais tranquilos. Precisamos dar a resposta logo. Exatamente, em décimo lugar, com agora 28 pontos, aquela posição no campeonato, confortável. O Vasco, até agora, responde ao torcedor que não vai brigar para não cair. Isso é um fato. Isso tem que acontecer. O Vasco não pode, não disputa o campeonato brasileiro para brigar para não cair. Essa é uma página virada. porém, tem que mostrar que vai brigar na parte de cima para buscar classificação. Essa resposta que o torcedor quer, que o Vasco vai brigar na Copa do Brasil para disputar por uma classificação, por umas quartas, por uma semi, até chegar à final, isso é bom para a premiação, mas também vai brigar para uma classificação, para uma posição maior no campeonato brasileiro. Bom, quero aproveitar, galera, encerrar esse vídeo aqui falando algo muito chato que aconteceu ontem lá no Heriberto Hilsen. Enquanto estou vendo aqui mais informações para ver se tem mais alguma notícia importante para trazer para você, torcedor. Do seguinte, ontem aconteceu algo muito chato com o Felipe Loureiro. Isso já aconteceu em outros jogos com dirigentes de outro clube. É claro, se eu falar aqui para você o seguinte, ah, foi uma sacanagem. Bom, sacanagem é o gol que o Léo Pelé perdeu embaixo da linha. Isso foi uma sacanagem no jogo de ontem e com o torcedor. Porém, o dirigente ter que passar no meio do torcedor para chegar na cabine, isso é muito perigoso. É claro que ontem, no máximo que o Felipe foi ali, foi xingado pelo torcedor. Mas no dia que acontecer algo de ruim, algo grave, seja com o dirigente, com o jogador, até mesmo com o torcedor, está no meio da torcida adversária, aí pode ser tarde demais. Eu falo isso porque semana passada a Leila Pereira foi proibida de passar em frente ao camarim do governador aqui no Maracanã e ela teve que passar no meio da torcida adversária, no meio da torcida do Flamengo para chegar na cabine. O dia que acontecer algo de grave, aí vão falar alguma coisa. Se fosse em São Januário, se o dirigente de qualquer adversário tivesse que passar no meio da torcida do Vasco, acontecesse alguma coisa, São Januário era fechado por um ano. Então, tem que ter cuidado com isso. Tem que ter atenção com isso também. É algo extra-campo, é algo fora do campo, fora do jogo, mas tem que ter uma atenção em relação a isso porque ontem o Felipe teve que passar. Claro, tinha ali os seguranças do Vasco, isso é importante, mas ele teve que passar no meio da torcida adversária para chegar até a cabine. Então, fica uma atenção, eu acho isso uma sacanagem, uma falta de respeito, seja com o dirigente do time adversário, do time mandante, do visitante, então tem que ter uma atenção. claro, sem falar que foi sacanagem, sacanagem foi o gol que o Léo perdeu mais uma vez. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. É o BTB Esportes em todos os lugares. Um abraço, até o próximo vídeo.